Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Minecraft Fantasia aqui nos 2 Marmotas E hoje nós já estamos aqui começando no nosso local de trabalho Pois é, nós vamos trabalhar nesse lugar aqui que aparentemente tá muito feio E ele vai ficar muito bonito Porque a gente quer começar um projetinho aqui A gente vai começar uma coisinha que tem a ver com o vídeo passado Pra quem não viu inclusive, dá uma olhada lá A gente até falou o que que era A gente falou né, no vídeo passado a gente falou umas coisas que aconteceram Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu vai voltar lá assistir agora Exatamente Mas então vamos começando aqui E você já vai deixando aquele seu super like em marmota lindo maravilhoso embaixo Vamos pegar pelo menos 7 mil likinhos Mas lembrando que se pegar 10 mil likinhos entram mais marmotas aqui Agora tem o momento dos inscritos aqui também, gente Agora tem o momento dos inscritos aqui também E agora nós barganha com o like Porque nós é assim Então você fala na cara então Eu falo na cara, tem que ser honesta Nessa vez tem que ser honesta 7 mil likes é a meta, é o mínimo ali que a gente pede Entram dois marmotinhas Mas com 10 mil likes entram quatro marmotinhas Com 15 mil likes entram seis marmotinhas E assim vai indo sucessivamente É, mas tem que ser rápido hein Porque tem que contar até o ano Após a gravação do vídeo Passou um mês Lucas, mas o vídeo tava com 15 mil likes Vai um mês depois Gente, sei lá, até antes da gente gravar o próximo vídeo Exatamente Porque senão fica difícil Isso Mas amor Você que tem sido a nossa engenheira Nossa idealizadora nesses dias tão difíceis Em que eu não estou tão... O que que é isso na sua mão? Tô tentando aqui, você não tá vendo? Tô vendo Você fez naquele marretão Não, esse é o machado Você fez um machado de diamante Deixa eu comentar aqui Como você pegou bastante diamante Lá quando eu tava fazendo a boca da arena Aí eu fui lá e fiz várias coisas Tenho até presente pra você Pera aí Ó, isso aqui é pra você Quer você perder a sua? Bom, eu ia reclamar já Porque, né Deixa eu deixar uma coisa bem clara Ah, obrigada Deixa eu deixar uma coisa bem clara É Eu Peguei os diamantes Então eu erro Gasto os diamantes Não, você não gasta Você tem dó de gastar diamante Conheça a sua pessoa A gente faz coisas que você tem dó de gastar diamante Tem que ter dó Não, tem que gastar mesmo Essa é a vida Olha o que eu fiz Deixa eu ver Isso aqui é meu, tá? Não precisa não Isso aqui não precisa Porque eu ia gastar muito Mas pode olhar Mas depois devolve Eu falei pra você olhar Só os encantamentos Pobrema Eu olho pra minha vida inteira Eu demoro pra olhar Eu sou lento pra olhar Eu vou levar a minha vida pra olhar Deixa eu ver aqui, ó Ah, você encantou Eu encantei Você não tá entendendo Fiquei lá na nossa Sledgehammer Ela tá com eficiência Inquebrável e fortuna Eu queria até que você Ele pega qualquer coisa, né? Smite Sim, com certeza Ele pega qualquer encantamento De arma e de ferramenta Ele pega tudo na mesma Porque smite é negócio de matar Ele não tem Ele não respeita as regras Não, ele não respeita as regras Smite é negócio de matar, tipo Morto-vivo, não é? Eu não lembro Em inglês eu sempre esqueço É, eu acho que é E daí o Unbreak Nossa, cara Olha a eficiência desse machado Nossa, ele é muito bom Eu fui tirar uma árvore daqui a pouco E a minha? 5 segundos Eficiência em quebrava e fortuna Sério que você tirou eficiência Em quebrava e fortuna? Sério, foi muito sorte, né? E eu ainda consegui mais uma Você fez mais uma? Fiz mais uma O que que tem nessa? Essa aqui é a Tinha CicTouch CicTouch Pra que não lembra, galera? Eu tinha feito duas picaretas Bem legais pra gente Lá no começo da série Mas eu perdi uma, tá? Não sei o que aconteceu Bugou Eu acho que bugou com essa mochilinha aqui Que às vezes ela buga As ferramentas que vêm pra cá Eu perdi mais Ela cai sem inteligente Eficiente Colocar as coisas ali do ladinho Mas às vezes ela some Não é legal Então toma cuidado, tá? Mas Sem mais delongas Dinha, por favor Apresente para nós O seu projeto de engenharia de hoje Tá bom Gente, aqui temos uma baía Uma baía Uma baía Aqui tá horrível Aqui tem a Vila das Fadas Daí aqui baía por quê? Porque na verdade não é bem uma baía Porque isso que é um lago Só que não é um mar, tá? Tá bom Então exatamente Então a gente vai Substituir isso aqui Tudo que tá nessa baía aqui De areia, gente E vai ficar bonito É isso aí Mas por que que a gente vai fazer isso? A gente vai tirar essa terra Essa pedra pra colocar ali Na verdade São dois níveis, tá? Tem que tirar aqui também, ó Porque aqui ficarão algumas sereinhas Sereinhas Na verdade serão inscritinhos Inscritinhos Galera, então eu já vou revelar esse plano já Não gosto de ficar embaçando muito não Já fala aí Aqui a gente vai fazer isso Vai ser tipo uma mini prainha Que a gente vai fazer Pra colocar sereias e tudo mais E ali pra frente A gente também vai arrumar A gente também vai trocar Você acha que então compensa a gente depois Trocar tudo aqui de areia? Porque lá eu não sei se vai ser de areia também Acho que vai, né? Ah, acho que dá Pelo menos Vamos fazer hoje Vamos fazer até aqui assim Mais ou menos Vamos focar nesse aqui Porque esse lado aqui É o que tá mais perto da nossa casa E tá bem feioso É, até aqui assim Mais ou menos Mas a gente tá meio sem areia Ah, a gente pode encostar aqui, né? Porque aqui é areia também já É, aí areia E já fecha o rolê A gente encosta e fecha A gente tá totalmente sem areia A gente tem que ir lá no nosso deserto Pegar areia Onde que era? Deserto mesmo? Pera aí Ah, é aqui pra baixo aqui, ó Ó, viu? Por isso que eu tô falando, gente Vocês tão vendo? Isso aqui é um lagão, na verdade Um lagão gigantão Não, mas ali tem saída pra lagão Aqui não Ah, aqui é um rio Não Aqui é mar Aqui é mar Não, não tem É terra, tudo terra É terra Daí ele encosta no rio Por esse pântano aqui Né, teu pântano Não, minha vida foi uma mentira Sempre Vamos lá pro desertão Então só voar aqui que não chega Tipo, reto aí Beleza Pro outro lado também Eu não sei pra onde tô indo, Jesus É, você tá aí, tá errado Isso Agora eu tô indo do lado certo Agora é só Eu ainda pelo menos tenho uma Uma de ferro aqui Não, eu tenho também Nós dois temos Então tipo, não vai O problema é que pra mim Por algum motivo, galera Ele fica dando esses bugs de luz Eu não sei o que tá acontecendo, tá? E eu falo que pra mim não dá Pra Dinha não dá Mas quando eu saio do jogo Ele resolve Então não dá muito erro Vai ficar feio por hora Posso tentar uma coisa? Mas na hora que eu saio do jogo Ele resolve Posso tentar o que? Eu tenho essa árvore aqui? Não, você não vai Ah, eu vou Você não vai Vamos tentar? Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Ah, vai Fica à vontade Vem aqui, ó Nossa Onde que eu Desato o fininho, cara Já é Acende o stone logo embaixo Mas vai dar certo, cara? Essa eu não sei se vai dar certo Porque você tem que ser no tronco central Ela tem um tronco no meio Deixa eu ver Eu acho que ela Quebra esse lado Quebra esse tronco aqui Vamos ver Quebra esse tronco aí Esse tronco aqui É, esse primeiro Quebra, quebra aí Vamos, você tacou errado, né? Você viu que você tacou Eu perdi Ah, Jesus Cristo Você viu isso? Eu dei dois Para bater tudo E acabar tudo Não, não, não Por favor, vamos Nossa, isso aqui é muito OP, gente Vamos tentar de novo Espera aí, não Não, nossa A velocidade que está esse bagulho Olha isso aqui Porque está aqui Ficência 4, né? Meu Jesus Gente Nem dá tempo De você começar a bater Você viu isso, zumbi? Você viu? Por que a gente não cantou isso aqui? Cara, por que a gente não cantou isso antes? Nossa, a gente é muito armadilha Enfim, tanto faz Vamos pegar areia aqui Nossa, temos madeira Para a vida toda Nossa, temos mesmo? Você pegou essa madeira aí? Peguei, né? Não, não peguei Não tem mais espaço Só cuida porque Não sei se vai ter espaço Para pegar areia O que? O objetivo de eu já era aí É Vamos começar os serviços então, dona Amanda Deixei um pouco de areia com você Tem um pouco de areia comigo Eu vou fazer o seguinte Você como está com a pecaretona Aliás, a marretona boa Você vai tirando a pedra Vai trabalhando na pedra, tá? Tá bom Só que começa do lado dela primeiro Porque senão confunde Eu vou começar pela gravel Sim, sim Eu vou começar tirando essa gravel aqui Só que no que eu tirar a água Vai invadir, né? Isso é meio lógico Só que tem problema Gente A gente dá um jeito isso aqui Porque ela invade E já vem pondo Para não zoar toda a água Eu acho Eu acho Que a gente pegou areia o suficiente Se a gente não pegou O deserto está sempre lá, né? É verdade Isso é fácil O deserto não vai sair dali Não é mesmo? Então... Ah, vai ficar muito bonito Bora, bora Tá feio a nota Na verdade É lógico Essa gravel é horrorosa demais Ele tá feio Mas não tá tão feio assim Se for ver Não tá feio? Não, tá feio Não tá feio a nota Não tá feio a nota Ah, olha a aparência Já começa a ficar muito mais bonito Principalmente por tirar essas Gravels, né? Todo ano que vocês estão vendo Terra ali que não é grama, é porque era gravel A gente substituiu também, aproveitou A gente tirou tudo ainda, mas estamos em processo Tem um pouquinho ali, ainda tem muito ali Tem aquela neve ali também que me incomoda Bastante, eu já comecei a dar um jeito Nessa neve, eu fiz muita tocha, vim aqui e coloquei Umas pá de tocha, exatamente, pra ela dar uma derretida Na neve, fica só o bloco De neve, eu vim e consegui tirar ele mais fácil Mas tá ficando bonito, tá ficando legal Gostei, gostei bastante Agora tem que vir a parte Da decoração, né, dona Amara Ah, você tá brincando que tá ficando de noite De novo, mas já É que dormir aqui a gente perde os palpontes, né? Isso que é zoar de dormir aqui Vou pra minha casa, então Vamos dormir em casa, vamos dormir de novo Daí a gente já volta a fazer o que a gente tem que fazer Beleza Agora sim, sem nada pra atrapalhar, daí começa a chover Ah não, tá bom pra falar, velho Vamos decorar A gente quer fazer aqui meio que num formato de prainha, gente Então, mais pra frente a gente pode decorar mais Tipo, colocar talvez uns quiosquezinhos A gente podia fazer Nossa, vendeu uns sucos Vendeu uns sucos, exatamente Uns tipo uns quiosquezinhos Mas por enquanto a gente vai fazer coisas de praia Normais, vamos assim dizer Que é colocar essas cadeirinhas Essas coisinhas bonitas É tudo teste, gente Tudo são testes nessa vida Eu coloco aqui Tipo, um tapete colorido Tem uma Ah, aqui ó Rainbow Rainbow Não sei o que lado das quantas E o white Isso aí na verdade é a rede Ah, essas são as redes? Ah, mas dá pra pôr no chão sim Dá pra pôr no chão? Ele ficava no chão? Ficava Se ficar no chão É da hora Fica no chão Fica no chão É da hora Fechou Só que Vou pôr Vou pôr aqui Assim ó Aqui Vou pôr o umbrela Ah, não fica não Ele fica voando Meio quilômetro do chão Não, tá zoado pra caramba Caso alguma coisa Dá pra fazer com tapete Quem não tem cão Caça como gato Ai, que bonitinho Isso daqui Nunca tinha usado Nem eu Nunca fizemos uma prainha direita Não, nunca fizemos uma prainha Exatamente São conchinhas, né galera Seas shells Conchinhas Muito bonitinhas Eu nunca tinha visto Que decotinho é esse Eu também não Acabei de descobrir ali Tava fuçando Ah, gostei Gostei Pôs uns guarda-chuvas Isso daqui é a decoração básica Tá bom, gente É só pra dizer Que tem uma prainha aqui Porque o mais importante É o que vai acontecer No final do episódio Que é a decoração humana Vamos, tá bom Também não precisa ser Uma praia invadida por concha Tá bom Vamos segurar esse forno Aí O que mais tem? Praia não tem tanto Tem que colocar os coqueiros A gente tem que colocar os coqueiros Praia Vamos ver, ó Praia tem coco Coqueiro Praia tem cadeira Praia tem pessoas E praia tem sujeira Você quer pôr umas latinhas ali Uns plásticos Umas garrafas pet Que tu não vai jogar Ah, não quero não Tô de boa Eu comecei a fazer aqui Uma barraquinha Eu não me aguentei, tá? A Dinha tava vendo Como fazer o coqueiro dela Comecei a fazer uma barraquinha aqui Não vou fechar ela ainda Tipo Eu fechar mais ou menos Parecido com aquela Que a gente fez No lado do celular Aquelas barraquinhas Que é com Uma tenda de lã aqui Mas eu não vou fechá-la já Ainda vou estudar Como eu vou fazer isso Mas eu peguei Fiz umas coisinhas aqui, ó Comecei a colocar Pra ter, tipo, fruta Vai ser uma praia Ele vai vender muita fruta Então eu vou te colocar aqui Que é banana Ele gosta de banana E maçã verde Que eu peguei Mas eu peguei, tipo, uns biscoitos Também pra vender Porque Aqui, assim É, um biscoitinho Porque as pessoas também Também não é Porque tá na praia Que tem que comer só Coisa saudável, né Porque na praia Tem que comer coisa saudável Pra você não se desidratar Entendeu, então Mas pode um biscoitinho também Vai Até aqui é o que a gente colocou, gente Além das colchinhas Os castelinhos de areia Porque, né Praia Faz todo o sentido Coloquei esse barquinho aqui Achei sensacional Um barquinho na praia Um barquinho na água Pra pessoa brincar Detalhe Não dá pra colocar o barquinho Na água, tá Acho que ele tá até Meio flutuandinho Ah, mas bem pouco Quase não dá pra ver Você tem que colocar, tipo, um bloco E apoiar ele, né Colocar no lado do bloco Mas enfim Outro castelinho de areia ali Esse negocinho aqui Mais uns negocinho Que a gente pôs aqui na frente Aqui assim, ó Ficou bonito Ficou bonito Temos aqui um projeto de coqueiro Que só falta fazer Temos aqui um projeto de coqueiro Que falta fazer Vai, 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 meu filho Vai Muito ovo aqui, pelo amor de Deus Liliquinha de bolso Senhora Exagera nesses ovos, minha filha Daí dá pra fazer Acho que um coqueiro ali Onde você tá fazendo E um outro aqui Mais ou menos, assim, ó Só que virado pra lá Oi? Tá Isso aqui que tá pensando É, só que virado pra lá, assim Tipo, né Só pra, sei lá Fira escura Mas enfim, gente Eu acho que tá ficando Muito bonita a nossa prainha Ele é só o começo do projeto Como a gente falou A gente quer arrumar Toda essa costa aqui Até lá na frente Até perto da Vila das Fadas Aqui Provavelmente pegando A Vila das Fadas também Mas galera É isso pro episódio de hoje, então Eu espero muito que vocês tenham gostado Ficou muito bonito Mas é claro É claro Eu sei que tava esquecendo já Claro que não Pra finalizar Nós temos o primeiro momento Dos inscritos aqui De Minecraft Fantasia Voltou Então, bora lá preparar Colocar os marmatinhas aqui Já vamos pegar Ficar em mãos E bem, a última vez que eu vi O vídeo tava com 12 mil likes Então 12 mil? 12 mil Quatro pessoas hoje Quatro marmatinhas hoje Já vamos estrear com chave de ouro E vamos apresentar aqui então Os primeiros marmatinhas A entrarem no Minecraft Fantasia Populando um pouco a nossa prainha Vamos sem mais delongas Vamos lá Começando aqui pela sereia Malu 1009 Então, parabéns E muito obrigado Beijinho pra Sofia também Beijinho pra Sofia também Então, muito obrigado Por ter compartilhado Aqui temos também o JP Money Boy Então, a gente tá fazendo assim Por enquanto, galera, tá? Aqui a gente tá pondo na água A gente tá fazendo meio que sereia, tá? Com uma caldinha de sereia Bem legalzinho Que a gente tá deixando em terra A gente tá pondo mazinha Talvez a gente põe alguma outra coisa Depois pra ficar legal, né? Tudo fantasioso Mas mazinha eu achei que ficou bem legal Então, JP Money Boy até com a zinha Aqui nós temos a Miss Gatinha Também com mazinha Também com mazinha Mazinha bonitinha Muito legal E aqui na água nós temos a Bi Almeida 16 Também como sereia na água Então, gente, muito obrigado Muito obrigado mesmo A todo mundo que compartilhou Sim, nós já temos lá A listinha de entrada sendo formada A gente vai fazer do mesmo jeito Que a gente fez nos outros, tá? É por lista, né? Quem foi mandando E tá tudo correto Conforme a gente combinou Foi entrando na lista Então tá naquela ordem Que vai aparecendo Isso aí, eu queria fazer um adendo Por favor, amor Galera, não adianta mandar A skin pela mensagem do Facebook Pelo Twitter Só vai, assim Quem não tem o original, né? Caso do PC Ou tenha mais dos outras versões Exatamente, só vale pelo e-mail, tá bom? Pelo e-mail, galera Porque, como a gente falou É uma lista A gente vai por ordem de chegada Sim A única forma de eu saber A ordem da chegada É no e-mail É no e-mail Então, galera, é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do fato das barbotinhas Estarem entrando aqui Lembrando mesmo Quem já apareceu Não deixa de compartilhar, tá? Ajuda os amigos Marmatinha também Compartilha, dá like Vai sempre dando aquela força Exatamente Pra gente ficar muito feliz da vida Tá bom, galera? É isso aí, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram É like, mamota Um grande beijo Até o próximo vídeo E a gente vai terminar Esses negócios aqui É, vai terminar Vai fazer coqueiro, tá bom, gente? É, não se preocupe Como que vai ter Colocar ali a cabaninha, né? É, vai ficar legal Vai ficar bonito Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto